E hoje nós vamos trabalhar uma aula diferente, porque metodologicamente é diferente. A gente vai usar uma pintura como sendo a temática e a problemática da aula de hoje. E essa pintura é a Guerra e Paz, de Cândido Portinari. Ela foi uma encomenda feita pela ONU para o novo prédio da ONU em Nova York, o prédio das Nações Unidas, e o Brasil ofereceu, fazia um presente para a ONU naquela ocasião. E o seu artista mais importante, mais consagrado na época, era Portinari. Vou contar para vocês toda essa história, como é que aconteceu. Essa análise que nós vamos fazer dessa pintura Guerra e Paz, o Portinari, ela foi feita no âmbito de um projeto de pesquisa bem legal, feita com o professor Cícero Krupp da Luz. E a gente tem uma publicação já, está quase pronta, tem alguns detalhes aí que estão sendo ainda feitos, revistas, mas em breve vocês terão a publicação de um livro sobre essa pintura interessantíssima, que é a Guerra e Paz, de Portinari. Mas o fato é que... Por que um brasileiro vai pintar a guerra? Que relação a gente tem com a guerra? O que o Portinari tem a ver com a guerra? Por que não escolheram um europeu, por exemplo, alguém que viveu a Segunda Guerra Mundial? Por que não escolheram um cara da Inglaterra? Enfim, tantos países, tantos pintores que viveram, experienciaram a Segunda Guerra Mundial, que teriam, digamos assim, uma vivência muito maior, para falar da guerra, do que um brasileiro, certo? Então, uma coisa que poderia chamar a nossa atenção, inicialmente, é o lugar de fala, né? Tipo, quem é Portinari, um brasileiro, para fazer uma pintura tão importante, representando a Guerra e Paz, para a ONU, que é a representante das Nações Unidas, uma organização transnacional, justamente para evitar uma Terceira Guerra Mundial. Só que aí vem um detalhe que é interessante, pessoal. O Portinari, vocês já ouviu falar dele, né? Ele é um cara, tipo, ele é o pintor da desigualdade social, né? Ele é o pintor que vai dar rosto para aquelas pessoas espremidas entre bacharéis e generais. Sabe que a história do Brasil, no início do século XX, esse período, né, que Portinari começou a se tornar uma pessoa importante, quem eram as pessoas retratadas, né? Quem eram as pessoas que podiam ter ou uma fotografia ou uma pintura que era deixada na posteridade, né? Ou eram os bacharéis, né? Aquela elite intelectual da época, ou então eram militares. O Brasil tem essa raiz, né? Uma raiz de um país comandado ou por militares ou por bacharéis, que também são chamados de intelectuais, né? Aquelas coisas, tá? E Portinari é o cara que vai pintar e retratar uma realidade social que não aparece, que nunca foi dado voz e nem rosto, né? Que é o cara pobre do interior, as crianças pobres, os negros, os índios, o gaúcho, o nordestino, o estivador, o pescador. E aí a gente tem em Portinari uma questão que é bem interessante, galera, que ele faz parte do movimento modernista do Brasil. E o modernismo do Brasil é uma coisa fantástica, galera. Ele é interessantíssimo de se entender. Então, nessa aula de hoje, se vocês permitirem, se vocês concordarem, eu gostaria de organizar a nossa exposição em basicamente quatro etapas. A primeira etapa, eu quero contar um pouco o que foi o modernismo na arte brasileira, qual a importância da arte, desse pensamento artístico modernista para pensar a desigualdade, a exclusão social, pensar essas formas de violência que se reproduzem na sociedade brasileira. Nosso primeiro objetivo. Depois eu vou contar um pouco dos bastidores dessa obra, dessa Guerra e Paz de Portinari, os perrengues que eles passaram. Cara, é uma obra, ela tem tipo 8 metros de altura, 14 metros de altura, ela é gigante. Então, para mandar isso para os Estados Unidos foi um problemaço. Ao mesmo tempo, Portinari era um comunista, ele foi perseguido na época do governo Castelo Branco. Então, ele teve que fugir para Paris, certo? E tem um detalhe interessante, porque ele não foi nem convidado, olha que interessante, os Estados Unidos não convidou o próprio Portinari, não deram o visto para ele, porque ele tem essa ligação com o comunismo, para ele poder ver a sua própria exposição nos Estados Unidos da América. Olha que interessante. Então, temos um fato muito curioso da história dessa obra. O próprio artista, ele é excluído da exposição da sua própria obra, porque ele tem essa veia ligada ao comunismo. Estados Unidos era um país que na época também estava muito alinhado com esses ideais não comunistas e tal. Muito bem. Vou contar, então, na segunda parte um pouco dos bastidores dessa obra. A terceira parte, aí eu quero analisar especificamente a iconografia da guerra, do painel da guerra, certo? Quero mostrar para vocês por que Portinari fez daquele jeito, por que aquela imagem parece circular, ela lembra um pouco dos cordéis nordestinos, aquela forma nordestina de contar história. Parece que ele não tem... Os personagens não têm chão, eles parecem que estão pendurados em cordéis, fazendo um movimento circular. Então, eu vou fazer uma leitura iconográfica da obra da guerra e depois eu faço uma leitura iconográfica da obra da paz, mostrando também o que significa as relações entre aqueles elementos, por que Portinari pensou daquela forma e não de outra. E aí, a última parte da nossa aula, a gente faz uma reflexão sobre a conexão, a dialética entre essa guerra e paz, a comparação entre os elementos e a gente pode estabelecer um diálogo, ver o que vocês acharam, ver, enfim, qual a percepção que vocês têm também em relação a essa obra e a conexão que ela estabelece com os direitos humanos. Pode ser, pessoal? Vocês topam fazer dessa forma? Maravilha. Turma, em termos de metodologia, da onde que vem? Como assim? Como é que a gente vai analisar uma obra de arte, que não é um texto? Porque uma coisa é a gente fazer a resenha de um texto. Isso todo mundo já está acostumado a fazer. Estamos no mestrado, doutorado, a gente já tem uma certa prática em fazer resumos, resenhas, fazer análises de textos. Mas uma obra de arte visual é um tipo de experiência diferente e também existe uma leitura de obras de artes visuais. Também existe um jeito de interpretar uma obra de arte visual. E eu utilizo, eu sei que existem outras estratégias metodológicas, mas eu gosto muito de uma estratégia metodológica que é do Didi Huberman, que é um cara da... Ele é um pesquisador da história da arte, da França, ele segue uma linha da análise do discurso, mas não é a do Michel Pechet, certo? É um tipo de análise do discurso mais ligado a uma compreensão de Michel Foucault, sabe aquela coisa mais ligada a relações de poder? E mais voltada a uma análise da estrutura e não tanto da materialidade, certo? E aí, nessa perspectiva, pessoal, a gente entende uma obra de arte não apenas pelo que está presente nela, mas pela diferença que ela estabelece entre o que está presente e aquilo que foi... E aquilo que não foi utilizado pelo artista, sabe? Então, vocês vão ver, por exemplo, em Portinari, que ele utiliza a imagem de uma mãe segurando uma criança morta no colo, sabe? E lembra muito a Pietá de Michelangelo, né? Tem um diálogo ali muito próximo, com aquela imagem lindíssima da Pietá de Michelangelo, que é Maria segurando Jesus morto no seu colo logo após tirarem ele da cruz. Então, repara que essa conexão de sentido que o artista faz, turma, a gente pode dizer assim, ah, isso aqui lembra a Pietá, beleza, é uma forma de você entender. Mas a gente também pode entender assim, mas por que que Portinari usou essa iconografia, essa simbologia, e não outras formas de falar sobre a dor, o sofrimento e a morte que já existem e que já estão presentes na história da arte. Então, esse tipo de pergunta que é o que comanda a nossa metodologia, né? O modo, né? Como a gente faz uma leitura de uma obra de arte visual, tá? Então, Didi Huberman, né? Para quem quiser se aprofundar sobre essas formas, é um cara, assim, bem interessante. Mas existem vários outros, né? Existe um cara que é muito conhecido, é o Panofsky, que ele fala, ele é um crítico de arte, né? E ele faz uma diferença entre uma análise iconográfica, iconológica e... Como é que é? São três etapas. É uma reprodução da semiótica, sim, né? Então, ela é muito mais simples e tal, mas eu gosto mais dessas relações que aprofunda um pouco mais, assim, não só aquilo que a obra traz, mas aquilo que ela estabelece como uma relação entre o dito e o não dito, sabe? Michel Foucault, né? É você entender aquilo que aparece na obra, não só a partir do que aparece, mas a partir daquilo que ficou escondido, daquilo que o artista decidiu deixar de lado, né? E que ele poderia ter utilizado se ele quisesse, tá? Então, esse é o nosso percurso, que se vocês concordarem, gostaria, então, de compartilhar aqui com vocês. Se eu der zoom aqui, aparece para vocês também, né? Já conheciam esse site? Google Arts? Olha como amplia bem, hein? Olha só, que coisa linda! Esse aqui é uma fotografia dos painéis originais, que estão lá na ONU. Então tá, pessoal, antes de falar do modernismo, galera, o que é o modernismo, né? Olha, o pessoal da área da arte, eles têm um pouco de dificuldade de definir o que é o modernismo, porque o modernismo é um movimento muito grande, é um paradigma muito grande que abrange diversas características, diversas intencionalidades, mas apesar de ser um movimento não homogêneo, certo? e também não hegemônico, né? Existem diversos modernismos, tá? Existe uma coisa em comum que dá para entender assim muito bem o que é o modernismo, que é uma certa ruptura com aquela intencionalidade artística do século XIX de retratar uma realidade, tá? Então, olha, eu vou mostrar para vocês aqui só para comparar, tá? Se a gente pegar a pintura, ó, pintura histórico figurativa do século XIX, galera, vocês vão ver imagens que procuram representar a realidade. Olha, quer ver? Aqui, no Coisa, veio tudo misturado, ó, essa aqui é uma delas, ó, tá? A primeira missa no Brasil, né? Ó, é um tipo de imagem, galera, que não explora os recursos visuais possíveis, né? É um tipo de imagem que procura reproduzir uma intenção de representar a realidade. Se vocês pegarem, por exemplo, artistas como Pedro Américo, olha só, o famoso Grito de Piranga, ó, é esse tipo de imagem. Numa época em que não tinha fotografia, certo? Os pintores, eles procuravam representar a realidade da melhor forma possível. E o século XIX foi o século da pintura figurativa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro era assim. Pensar é que a arte figurativa, galera, ela começa a ficar tediosa, é essa que é a questão. Ela começa a ficar tediosa porque com a invenção da máquina fotográfica, esse tipo de arte começa a se tornar uma coisa supérflua. E aí os artistas, eles começam a pensar assim, poxa, não vou continuar fazendo pintura figurativa porque vai vir um fotógrafo lá e de uma forma muito mais rápida e barata, ele consegue fazer uma obra muito mais representativa da realidade. Então, o que acontece no modernismo, galera? A primeira expressão modernista começa na França e me parece que foi o pictorialismo. É um pouquinho antes, olha aqui as fotografias da época, é um pouquinho antes do cubismo de Picasso, é um pouco antes também do expressionismo de Van Gogh. Olha aqui, isso aqui é um tipo de exploração que começa a ser modernista. Estão vendo? Estão percebendo como é um tipo de construção da imagem diferente? aqui tu não tem mais uma intenção de representar a realidade como se fosse uma fotografia. O objetivo agora é começar a explorar outras experiências da visualidade. Percebem, turma? Então, começa com o pontilhismo. Isso aqui é uma cena de Van Gogh, o pessoal fez uma coisa de computador aqui. E aí, do pontilhismo, a gente vai rapidamente experimentar o expressionismo. E aí vai ter Monet, por exemplo, é um cara importante, o próprio Van Gogh, super famoso, do expressionismo. Então, olha só, perceberam a diferença entre essas imagens e aquelas do século XIX, pessoal? Perceberam? É muito diferente. A construção e a organização pictórica, ela não procura mais aquele tipo de obra de arte que faz aquele negócio que parece uma realidade. Nossa, olha, sabe aquela coisa assim, essa pintura é tão bonita que parece uma fotografia, sabe? É o contrário, pessoal. Aqui, turma, no modernismo, nós vamos ter agora a exploração de outras possibilidades da visualidade. É uma forma de você olhar para uma imagem e sentir uma emoção que é mais forte do que a própria realidade. e Portinari é um cara desses. O Portinari, ele está inserido nesse movimento, certo? Só que o cubismo vai ser importante. O cubismo, o cubismo de Picasso, principalmente, né? O cubismo é o ápice do modernismo, porque aqui, galera, além de você mexer nas cores, você começa a mexer no próprio conceito da bidimensionalidade de uma obra. Então, o cubismo de Picasso, pessoal, e outros também, né? Que são importantes, eles vão desconstruir completamente, assim, a noção que a gente tem da imagem, tá? Então, se vocês perceberem, ó, por isso que Picasso foi um cara importante, né? Essa ideia de você fazer uma construção de uma imagem, mostrando, tipo assim, todos os lados, né? Possíveis de uma imagem, como se essa imagem fosse 3D, só que desconstruída, né? Na forma da bidimensional de uma imagem plana, foi um negócio, assim, que foi realmente, assim, fantástico, tá? E aí vem o Portinari, e aí vocês percebem como o Portinari dialoga diretamente com esse movimento. Olha só, olha como é que é parecido. Repara, por exemplo, esse, o retrato do índio que Portinari faz, né? Repara o exagero do tamanho das mãos e dos pés desses personagens. Olha essa imagem aqui do café. Olha o tamanho dos pés, das mãos, né? É muito desproporcional, se for ver. Olha esse cara aqui, os braços dele, parece que ele tem elefantias, né? Nos braços. e é por isso que é uma característica, né? Desse movimento modernista que rompe com aquela cultura da representação da realidade, tá? Para você construir agora uma imagem que é produto de uma construção mesmo de significação, certo? Pessoal, o que é o modernismo, então? Para a gente entender essa veia artística desses caras. Galera, o modernismo não tem necessariamente a ver com crítica social, tá? Não é essa que é a pegada, embora coincida com isso, né? Se vocês pegarem Picasso, por exemplo, as obras de Picasso, todas elas têm uma crítica social. O modernismo, em geral, pessoal, ele não tem essa conexão necessária com a crítica social, tá? Tu tem o modernismo também assético, aquele modernismo que vai só explorar novas experiências da visualidade. é o caso, por exemplo, do concretismo, tá? Que é uma das versões do modernismo, que são várias estátuas que hoje tem, por exemplo, do Alfredo Seschiati lá em Brasília, tá? Que é aquele tipo de imagem que não explora essa questão das contradições, da desigualdade social e etc. Entendem? Mas tu tem alguns modernistas, que é o caso do Portinari e alguns outros, tá? Que vão colocar essa questão social como sendo a coisa mais importante do modernismo, entendem? Então não dá pra dizer assim, todo modernista, ele é um cara que faz crítica social. Não é isso, não é verdadeira essa afirmação. Mas uma das características do Portinari é que o modernismo dele, ele se constrói em cima desse tipo de crítica social, tá? É o homem trabalhador, é o negro, é o índio, é a igreja, sabe? Não são as pessoas famosas do Rio de Janeiro, né? Não é a elite, ele não é um pintor da elite. E mesmo quando ele pinta, personalidades importantes, como é o caso da pintura que ele fez lá na Lagoa da Pampulha do São Francisco de Assis, galera, precisa ver, precisa ver, o modo como ele pintou São Francisco de Assis lá na Lagoa da Pampulha, parece que ele está representando todos os franciscos pobres do Brasil, todos esses franciscos, né? Do interior do Brasil. Uma pessoa também com aquelas mãos e aquela espécie que parecem tijolos, né? Calejados, né? Pelo trabalho braçal no campo, tá? É muito legal. Ele tem uma pintura também do Tiradentes, né? Que Tiradentes também era um cara, assim, não dá pra dizer que era da elite, né? Não era um bacharel, né? Mas ele também não era, assim, um trabalhador qualquer letrado, certo? E também em Tiradentes, ele, tipo, a representação que ele faz do Tiradentes é muito diferente das outras, né? Daquele Tiradentes mártir, né? O Tiradentes, assim, vítima, né? De um golpe, aquela coisa assim, tipo, é muito interessante, assim, a inteligência, né? O modo como Portinari constrói essas imagens. Agora, quando chega nos retirantes, galera, aí sim, dá vontade de chorar, vocês reparam? E isso que é uma imagem inteligente, é uma imagem que não representa a realidade, certo? Ela não é uma fotografia, né? Da realidade, mas é uma imagem que tu olha pra ela, assim, e tu fica arrepiado, a gente fica realmente, assim, sensibilizado. Olha, essa aqui, por exemplo, é uma das séries, né? Aliás, essa imagem vai estar repetida no painel da guerra de Portinari, tá? Que é a da criança morta, né? No colo da mãe. Muito bonita, um lugar deserto, não tem fundo, um fundo completamente abstrato, né? Um céu azul, falando do Brasil, né? É um céu bem brasileiro, mas um lugar, assim, que parece um deserto. A família aqui, né? Esses são os retirantes, é o que dá nome mesmo, né? Dá a impressão que a gente tá vendo aqui uma ilustração das vidas secas de Graciliano Ramos. E foi feito na mesma época. Olha que interessante. Olha como tem um diálogo aqui entre a pintura e a literatura da época, né? Aquela literatura que a gente chama, né, Maria Priscila, tu falou que tu fala, tu dá aula de literatura, né? Aquela literatura regionalista, né? Que começa a acontecer nesse período, ali dos anos 40, anos 50, né? Esse gênero, né? De literatura regionalista. Então a gente vai ter o Graciliano Ramos contando a história, né? Desses homens pobres do Nordeste. No Sul, a gente vai ter o Érico Veríssimo contando a história daqueles gaúchos também pobres, né? Que não eram elite, também não eram burgueses, né? Eram peões. Que viviam em cima dos cavalos. E tu vai ter esse tipo de narrativa, né? Em várias outras construções. E repara como a pintura vai acompanhando também esse tipo de gênero, né? Esse tipo de diálogo, de conexão com a história da arte. E uma outra série importante, pessoal, que é um... para os painéis A Guerra e Paz é a série dos meninos de Brodowski que Portinari vai fazer. É uma série de várias pinturas, né? Vários quadros, tá? Um deles é esse que eu estou mostrando aqui para vocês. E essa série, galera, muitas das organizações iconográficas que estão no painel da Paz estão exatamente iguais aqui nessas obras dos meninos de Brodowski. Brodowski é a terra natal de Portinari. Então, Portinari, ele era um cara que pintava essa vida simples no interior. Portinari é um filho de imigrantes italianos que chegaram no porto de Santos para trabalhar nas lavouras de café logo após a abolição da escravatura no Brasil. Então, Portinari, ele é um pintor que tem uma origem muito pobre, certo? E por isso que ele é um cara que vai dedicar toda a vida dele a retratar essa realidade brasileira que não aparecia naquela época, entende? Ninguém dava voz, ninguém dava imagem para essas crianças pobres do interior. A imagem que a gente tem do Brasil dessa época é Rio de Janeiro, os bachareis, os militares, são aquelas paisagens exuberantes da pintura feita pela missão francesa do século XIX, sabe? Sabe aquela coisa de você construir uma imagem e uma narrativa iconográfica do Brasil para nós mesmos, brasileiros, e para o mundo ver um país que não é real, que é um país apenas da superfície, apenas de um grupo social que a gente chama de elite. E o Portinari vem e mostra assim, olha, esse aqui é o outro Brasil, esse é o Brasil de verdade, esse é o Brasil do povo, do interior, das pessoas pobres, dos trabalhadores, dessa gente que vai abrir o Brasil para o século XX. E veja que essa afirmação que eu faço não é uma frase de efeito, assim, como assim abrir o Brasil para o século XX? É que a modernidade do Brasil chega tarde, galera, ela chega tarde. O Brasil não começou o século XX no início do século XX, foi ali no Estado Novo, na década de 30, mais ou menos, que o Brasil começa a deixar de ser um país agrário e começa a se tornar um país industrializado. Todo mundo bate no Getúlio Vargas, realmente, ele foi um ditador. mas, turma, ele fez uma coisa muito importante, que foi a industrialização. Antes do Getúlio Vargas, o Brasil era uma grande roça, certo? Uma roça dividida entre bachareis intelectuais, que se alinhavam aos grandes latifundiários do país, certo? Ou então os militares. Era isso, certo? Repare que as revoluções do Brasil, galera, ou era militar ou era desses intelectuais. é ou não é verdade? Perceberam? É ou não é verdade? A proclamação da república foi militar, foi um golpe militar no Brasil? Então, olha, ou é militar ou são grupos intelectuais sustentados ou vinculados ou conectados com as elites agrárias do país. E na década de 30, turma, começa então um processo de uma transformação significativa, galera, muito profunda na realidade brasileira. a era Getúlio Vargas vem, não sem uma relação de dependência com o exterior, claro, mas ela vem com esse processo de industrialização. E isso é importante em Portinari, galera. Repare que Portinari é um retratista das coisas da roça, das coisas da colônia, como se diz na cultura italiana. Mas, a partir dos anos 30, começa a haver um processo substancial de transformação. O êxodo rural começa ali, indústrias estrangeiras começam a abrir fábricas aqui no país, certo? O próprio governo começa a criar também indústrias para estimular esse novo processo de industrialização e, portanto, entre aspas, de modernização do país. É ali que começa a criação das diversas Brás, a Petrobrás e a Eletrobrás. Foi na era Getúlio Vargas que começaram essas criações. Só que, junto com isso, turma, vem uma desigualdade social incrível, porque aí, aquela experiência que a gente lê, por exemplo, em O Germinal de Emile Zola lá na Europa do século XIX, ou aquela experiência que a gente lê em Karl Marx, das lutas de classe, da desigualdade, da mais-valia, a gente vai começar a ver isso só nos anos 30 aqui no Brasil, porque antes disso o Brasil era uma grande roça, a gente não tinha nem indústria, não tinha nada, nem energia elétrica não tinha nessa época, sabiam disso? Não tinha nem energia elétrica. O pessoal ainda acendia óleo de peixe nos postos de luz de noite. Estamos falando ali do início do século XX já, aqui no Brasil. E aí, meus caros, nesse projeto, olha que interessante essa história, nesse projeto de modernização do país, da era de Getúlio Vargas, tinha um projeto também simbólico. Cara, não é por acaso que Oscar Niemeyer e Portinari serão convidados a começar a institucionalizar como uma política de Estado, uma nova estética para o país. Sabiam disso? Vocês acham que Oscar Niemeyer foi um cara assim, simplesmente genial? Não. Ele teve financiamento público para fazer tudo o que ele fez. Entende, pessoal? Esse modernismo na arquitetura de Oscar Niemeyer, os irmãos, como é que é o nome deles? Tinha uns outros caras também do grupo, assim, dos modernistas. Turma, é muito interessante. Tudo isso começa ali na década de 30, na construção lá no Rio de Janeiro do prédio que ia sediar, o Rio de Janeiro era a capital do país nessa época, o prédio que ia sediar o Ministério da Educação e da Saúde. Certo? E o projeto arquitetônico que ganhou para a construção do prédio foi um projeto do Oscar Niemeyer e dos irmãos, é alguma coisa lá, esqueci o nome deles, que era um projeto modernista. E por quê, galera? Porque o governo ele queria construir uma nova imagem do país não só para o exterior, não só para mostrar para o mundo que o Brasil é um país moderno, mas uma imagem também para nós mesmos, para a gente se enxergar como um país moderno, percebem? Brasília, galera, é a culminação desse projeto, mas esse projeto ele começa antes, ele começa já na década de 30 com a aprovação desses projetos pelo governo federal, Getúlio Vargas, da época, para a construção de prédios com essa arquitetura modernista do Oscar Niemeyer. Repara, pessoal, não é por acaso, Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte, é o projeto de Oscar Niemeyer. Lá no Rio de Janeiro tu tem várias casas, várias obras públicas importantes, projetos também desse grupo do Oscar Niemeyer e outros. E os artistas, olha como não é por acaso, os artistas convidados para decorar, para embelezar, para construir obras de arte nesses prédios era quem? Portinari Alfredo Seschiati, que eram os caras justamente do modernismo brasileiro dessa época, percebe? E no exterior também é a mesma coisa, galera, o governo brasileiro ele financiava exposições de artistas modernistas brasileiros, entre eles Oscar Niemeyer e Portinari, eles estavam sempre nas bocas, entendeu? Para fazer exposições nos Estados Unidos e na Europa, para mostrar, tipo assim, olha a arte do Brasil, olha o que o Brasil está fazendo, em termos de obras de arte, percebem, pessoal? Cara, e é isso, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e aí depois vai culminar em Brasília, porque Brasília vai ser o top, tipo assim, vamos construir uma capital inteira modernista, para mostrar para o mundo e para nós mesmos que nós somos modernos, percebem? A arte, meus caros, ela é política, a arte, ela não é só uma coisa que embeleza, a arte é uma forma de construir um processo de produção de sentido que constrói identidades também, então, na medida que a gente elege um certo projeto artístico, a gente está elegendo, na verdade, um projeto político também, percebem? E nessa época, galera, Portinari era o top da pintura brasileira e com razão, ele merecia, ele não é um cara que quer de paraquedas, ele realmente é um cara muito diferenciado, vamos falar agora das obras do Portinari, um pouco da estética dele, o que caracteriza o Portinari? Primeiro, ele é modernista, sem dúvida, não há dúvidas que só de olhar a imagem dele, a gente já percebe aqui o modernismo, que é essa preocupação não com a figuração da realidade, mas com uma representação de um conceito, de uma ideia, de uma emoção. Essa imagem é muito bonita, se vocês repararem, olha só, um lugar assim de terra, crianças brincando de roda, que é uma brincadeira típica do início do século XX, e uma criança fora da roda, olha que interessante, dá um dó desse menino, porque tu vê uma pracinha de uma cidade do interior, é Brodowski, é a cidade natal do Portinari, e essa criança aqui fora da roda, tipo, ele saiu da roda, então, tipo, não é apenas uma representação conceitual, tu entende? São todas imagens que te dizem algo, que representam uma emoção, que desencadeiam um tipo de emoção. Muito bem, mas se vocês perguntarem para a galera da arte, o que é modernismo, eles vão falar uma coisa diferente, eles vão falar que o modernismo é quando os artistas começam a entender que a arte não é mais um meio para uma finalidade, eles vão dizer que a arte começa a explorar seus próprios materiais, então, a obra de arte é aquele tipo de obra que não se preocupa mais em representar corretamente uma ideia, mas que se preocupa em refletir sobre o próprio processo artístico, então, a arte está na obra mais, ela não está mais na ideia lá representada, tá? Vocês estão ouvindo um monte de criança gritando e brigando? Não se preocupem que é aqui em casa, tá? Essa combinação de figuras geométricas também é uma característica de Portinari, tá? Todas as imagens dele, ele explora quadrados, círculos e triângulos, né? Que são as figuras geométricas mais básicas, mais simplificadas, assim, que existem, né? Para criar conceitos que são sempre muito complexos. Então, esse tipo de imagem também vai aparecer muito no Guerra e Paz, né? Esses fundos geometrizados. E o que que significa a geometria, galera? A geometria é uma forma de falar sobre a racionalidade. Olha que interessante. É o mundo industrial, é esse paradoxo entre um Brasil que está deixando de ser roça, entrando na industrialização, num cenário agora de urbanização, convivendo com práticas que são práticas antigas, estamentais, de grupos sociais enodominantes, né? Do elitismo, do bacharelismo e do militarismo, né? Que existe nessa época, tá? Então, pessoal, isso é muito inteligente, é muito inteligente por parte do Portinari. Tu tem imagens que retratam o povo pobre na roça, o povo pobre do interior, trabalhadores comuns, mas eles estão em ambientes geometrizados, que é uma forma de falar dessa, é uma forma figurativa, simbólica de representar a revolução industrial aqui no Brasil, entende? É uma forma inteligente de você dizer assim, olha, eles estão na fábrica, tá? Não é mais o povo que está lá, né, no seu, no seu, assim, no seu habitat natural, né, de brasileiro. É um povo brasileiro, ele continua tendo esses hábitos brasileiros, mas agora ele está nesse ambiente da repetição seriada, né? O grafismo é uma representação iconográfica da revolução industrial, tá? E isso não é só do Portinari, tá? Existem também artistas europeus que fazem isso. O grafismo é uma forma subliminar de você falar da revolução industrial, desse ambiente industrializado, da repetição técnica, né, das coisas do mundo, tá? Isso aparece também, por exemplo, em Picasso, né, e outros caras importantes, assim, em nível mundial. Muito bem. Terminamos a primeira parte, pessoal. aqui o Tiradentes que eu tinha comentado com vocês antes, ó. Aliás, quando eu falei do São Francisco de Assis, né, lá na Lagoda Pampulha, eu não sei se vocês sabem, mas demorou muito tempo para a igreja lá, para a Cúria lá, não sei quem que administra, a igreja da Pampulha, reconhecer a igreja da Pampulha como uma igreja, né, não sei se o Márcio conhece essa história, mas faz poucos, faz poucos anos, tá, que o, que a igreja da Pampulha passou a ser igreja mesmo, assim, porque, tipo assim, era igreja, né, mas as imagens de São Francisco de Assis, elas são tão diferentes, tão, assim, subversivas, né, aquele conceito que aquela linha, né, católica lá tinha, que eles demoraram um tempão, assim, para aceitar aquelas imagens. Então, pessoal, se vocês permitirem, vamos, então, agora para a segunda parte, que eu vou contar um pouco, assim, da história da obra, né, como é que foi essa contratação, tá, então repara que Portinari, apesar da sua origem muito humilde, né, muito pobre, ele, ele estudou Belas Artes no Rio de Janeiro, certo, ele teve sempre essa veia acadêmica, isso é um detalhe interessante, tá, porque tu vai ter muitos artistas que vão ter uma, como eu posso dizer, modernistas que vão se afastar demais da arte figurativa e vão desconstruir completamente a imagem, tá, então isso vai acontecer no Brasil, é o caso, por exemplo, do, agora vai me dar uns brancos aqui, ah, droga, faz tempo que eu pesquisei sobre isso, daqui a pouco eu lembro, tá, o nome dos caras, mas tem vários, Anitta Malfatti também é uma delas, ah, tem vários, galera, tem vários, daqui a pouco eu lembro, eu até tenho isso aqui escrito, posso até compartilhar com vocês depois, mas tem um pessoal que vai bem longe, assim, nessa desconstrução, tá, e o Portinari, não, o Portinari, ele é um cara que, ele não é muito entusiasta, assim, dessa linha modernista, concretista, que só explora a visualidade, o Portinari acredita que o papel da arte é falar algo importante, sabe, é representar uma ideia importante para a sociedade, então, ele, não são todos modernistas, tá, ele é um cara que considera que uma arte que não traz essa crítica social, que não representa esse conceito importante, assim, né, de uma ideia de justiça social, para ele, não é uma arte relevante, ele diz, ó, isso aqui é bonito de olhar, é uma experiência interessante, mas não é algo, assim, que é digno, né, de ser chamado de arte, tá, tem várias frases bonitas, né, de Portinari, de palestras que ele dava na época, ele foi professor também, né, da Escola de Belas Artes, então, ele tem escritos também, tá, que ele fala essas coisas, a importância do papel político que a obra de arte tem, de não só dar voz e dar rosto, né, ao povo excluído, ao povo pobre, né, do Brasil, mas de invocar ali uma transformação social, e ele, cara, ele tava no top, assim, ele e Oscar Niemeyer, galera, eles estavam, assim, eram os artistas mais consagrados do país até os anos 50, certo? E aí, o que vai acontecer, pessoal? Ah, vem esses movimentos, né, mais de extrema direita no Brasil, né, e aí, galera, é eleito Castelo Branco, Castelo Branco, ele se alinha aos ideais norte-americanos, né, a época ali da Guerra Fria, certo? Então, tudo que soava comunista já era visto como terrorista, já era visto como uma coisa ruim, entende? Já era visto como algo que tinha que ser excluído até do colégio, né, até do ensino, então, até do ensino começaram a não permitir mais Portinari, e ele começou a ser perseguido, e aí aconteceu uma coisa muito interessante, galera, Oscar Niemeyer e Portinari, criaram uma escola de belas artes, de graça, gratuita, para crianças da periferia, lá do Rio de Janeiro, olha que projeto bonito, imagina você poder estudar com Oscar Niemeyer e Portinari, e outros, né, professores que eram do grupo deles, gratuito, era uma escola aberta, é tipo o Colégio de France, né, lá em Paris, que qualquer pessoa podia participar, tipo, não tinha chamada, tu vai lá, assiste a aula, participa, sabe aquele conceito, né, bem assim, estilo francês, né, eles fizeram isso, galera, e os militares da época, fecharam a escola, e não só fecharam, como processaram, Oscar Niemeyer e Portinari, por subversão, por estar, de uma assim, como é que era a acusação, esses negócios, tipo, de segurança nacional, sabe aquelas coisas, né, que a gente conhece, assim, da história, tá, e Portinari era uma pessoa muito sensível, Oscar Niemeyer não, Oscar Niemeyer acho que era um cara mais descoladão, assim, né, então ele não ligava muito para essas coisas, tá, e talvez até porque Oscar Niemeyer talvez tivesse uma condição financeira melhor, qualquer coisa ele pega um avião, vai para o exterior e não volta mais, né, e o Portinari não, o Portinari é um artista, certo, e ele vive disso, né, então quando a pessoa não tem assim tanta mobilidade, né, ele fica meio preocupado, e aí Portinari, ele entrou num processo de sofrimento, tá, ele tem um momento ali de um baque, assim, da vida dele, certo, e nesse baque, galera, ele acaba sofrendo muito com esse processo, tá, e ele resolve fugir para a França, o Portinari, ele inclusive era filiado ao Partido Comunista, certo, ele era comunista, tipo assim, assumido mesmo, né, ele tinha essa ideologia, ele expressava isso, né, ele não só pintava, mas ele também era um político, então através da ONU, turma, e através desse consul, ou esse diplomata brasileiro importante, o Brasil decidiu, então, se ofereceu para presentear, né, o novo prédio da ONU nos Estados Unidos, com uma pintura grandiosa, né, sobre a guerra e sobre a paz, feita por um artista brasileiro, que tem toda essa história, toda essa vivência, né, olha que interessante, tá, vocês estão vendo a minha tela, né, pessoal, olha a Guernica, aqui fica até melhor de ver, cara, é fantástica, porque Guernica é uma guerra que aconteceu, né, na Espanha, uma batalha, né, que aconteceu na Espanha, e olha só a inteligência do Picasso em fazer uma guerra, olha, tipo assim, os elementos universais da guerra, né, morte, espadas quebradas, um lugar escuro, um lugar de escuridão, dialogando com aquela ideia do iluminismo, da razão, né, e tem uma lâmpada, turma, essa lâmpada, é uma coisa muito inteligente, olha, tem uma lâmpada na guerra, como assim, como assim, tipo, o que uma lâmpada está fazendo numa cena de guerra, né, cara, isso é muito inteligente, primeiro, tipo, olha os elementos, né, um boi, um touro, o cavalo, a luz, a escuridão, esse diálogo, né, a razão, as trevas, a morte e tal, e uma lâmpada, quer dizer, a guerra acontece também na nossa civilização tecnológica, né, por mais que a gente avance no conhecimento científico, a guerra está sempre aí, ela está presente, a guerra não acontece, a guerra não é uma coisa só de bárbaros, entende? A guerra e a violência, a morte, ela não é uma coisa relegada ao mundo, digamos assim, antigo, de selvageria, sabe aquela construção hobbesiana, né, de um estado de natureza selvagem? Não, ela acontece na civilização, essa lâmpada, ela diz tudo, né, ela é fantástica, se for ver, para entender, né, esse conceito de guerra do Picasso, e o Picasso estava ali no páreo, né, e agora, quem vai fazer, né, o painel da guerra e paz, vai ser Picasso, ou vai ser um brasileiro aí, que a gente nunca ouviu falar, tá, só que através dessa política importante, né, que o Brasil teve nessa época, e a ONU sempre foi uma instituição democrática nesse aspecto, tá, conseguiram fazer com que, com que, um brasileiro fosse escolhido para fazer o Guerra e Paz lá para a ONU, galera, olha que chique, hein, hein, que chique, foi uma coisa política, né, bem forte, assim, para conseguir isso, só que a história também não é tão bonita assim, meus caros, vocês acham que tudo vai bem, né, tudo tem um final feliz, não, olha o que aconteceu, mostraram para o Portinari o projeto arquitetônico, desse novo prédio, bem modernista também, né, lá em Nova York, da sede das Nações Unidas em Nova York, com todas as medidas, tudo certinho e tal, beleza, o Portinari disse, não, beleza, vou fazer o painel para ser do tamanho da parede, negócio gigante, né, oito metros de largura, quatorze de altura, dois painéis realmente, assim, gigantescos, o teto dessa área era todo de vidro, então a obra ficou exposta no sol, ela ficou muitos anos no sol, puxa, uma pintura no sol, galera, não dá, não dá, né, desbotou, olha, essa imagem que eu trouxe para vocês aqui do Google Arts, é a imagem original desbotada, é uma fotografia de como desbotou a imagem, tá, se vocês compararem as cores do Portinari, elas são super vivas, repararam as outras obras que a gente estava vendo, né, são cores sempre vibrantes, assim, né, são cores realmente puras, vibrantes, com uma intensidade de tonalidade muito forte, e aqui tu vê, assim, uma falta de contraste total, porque as obras desbotaram, certo, e aí, meus caras, vai fazer o que, né, tipo, não tinha muito o que fazer, isso, muito bem, conta mais, Priscila, nessa ocasião, aí a gente já estava vivo, hein, hein, quando ela veio para o Brasil, elas voltaram para o Brasil, pessoal, para serem restauradas, e elas ficaram em exposição lá no Rio de Janeiro, muito tempo, um ano, dois anos, e foi um sucesso, todo mundo ia, sabe, a galera das escolas, todo mundo, o pessoal pegava avião, é, cara, dizem que foi, nunca na história, uma exposição artística recebeu tantas pessoas, olha que coisa curiosa, né, incrível, assim, a quantidade de pessoas que foram lá para ver, o Guerra e Paz de Portinari, né, restaurado, e essa imagem aqui, quer ver, eu vou mostrar para vocês, tem fotografias dessa exposição, lindíssima, essa aqui, estão vendo aqui? Ó, com luzes, né, ela inteira, olha o tamanho, olha o tamanho das pessoas, compara com o tamanho da obra, olha só, perceberam? Fantástico, né? Gigante. E aí depois, essas obras, então, voltaram para os Estados Unidos, com uma condição, que a ONU trocasse os vidros, por vidros com proteção UV, então hoje elas continuam lá no sol, certo? Mas os vidros de lá agora, são vidros luxuosos, todos com proteção UV, para não ter mais problema de desbotar as pinturas. Maravilha, certo? Agora, então, deu um luxo lá. O pessoal ainda acredita que pode desbotar, mas enfim, é o jeito do negócio. Turma, teve muito mais BO também, foi muito difícil levar essas obras para os Estados Unidos, foi um custo enorme, uma logística super complicada, porque esses painéis, obviamente, eles não cabem nem no navio, e muito menos em avião, então eles tiveram que ser feitos em pedaços, para, tipo, vários pedaços, para ser colocados em containers, containers e despachados para o Rio de Janeiro, e montados lá depois, com muito cuidado, enfim, foi uma construção assim, bem complicada, tem uma história à parte, a montagem desses painéis lá em Nova York. O painel da guerra, como é uma obra de arte, a gente pode começar uma leitura de qualquer parte, certo? Se fosse um texto, a gente começa por aqui, no canto superior esquerdo, aí vai para o direito, e vai descendo, e vai indo. Mas os artistas, desde o renascentismo, eles pegam pressas na gente, eles pregam peças na gente, então, nem sempre eles organizam o início e o fim de uma narrativa visual na forma de texto, às vezes é uma forma circular. Então, é legal, eu acho assim, mais didático, começar essa obra, tá? Pelo ponto mais próximo que nós, observadores, temos dela. Então, quando a gente chega lá na ONU, turma, a gente fica, a primeira coisa que a gente enxerga, e isso não é por acaso, tá? O Portinari, ele pensa nisso, certo? A primeira coisa que a gente leva é um susto, por causa dessas figuras aqui, né? Monstruosas, que aparecem aqui no cantinho inferior direito, certo? Como essa pintura, ela tá aqui no nosso lado direito, a gente entra, opa, já dá o susto ali, né? Dessas feras, tá? Então, a impressão que dá é que Portinari quis começar, né? Por elas mesmo, tá? O que que significa essas figuras aqui, pessoal? Ó, não é por acaso, elas são quatro hienas, certo? Hienas, e cada uma delas é de uma raça diferente, e a gente sabe disso por causa do pelo delas, tá? Então, tem até o nome das raças, obviamente que eu não vou lembrar agora, tá? Mas é hiena não sei o que, hiena aquilo, hiena não sei o que, tá, ok, vamos deixar isso pro pessoal da área da zoologia, né? Lembrar dessas coisas, tá? Mas o que que elas representam, turma? Elas representam as três forças armadas, certo? É o exército, a marinha, e a aeronáutica, essas três aqui, olhando pra nós com agressividade, com as garras, né? É a máquina do exército, da marinha e da aeronáutica, essa máquina de matar, né? Que acontece nas guerras. E essa quarta hiena, que parece indiferente aqui pra nós, ela representa o governo tirânico, que é quem coloca em ação essa máquina, percebe? Olha que forma interessante, né? Então a gente tem aqui as três hienas, que são as três forças armadas, olhando para nós, com uma posição de ataque, de agressividade, tá? E uma quarta hiena lá, que não tá nem aí pra nós, indiferente, né? Que representa, então, esse governo tirânico, que coloca em ação essas hienas, tá? É interessante perceber, pessoal, falando um pouco do quadro geral, assim, né? Dessa pintura, que o Portinari, ele não quis representar uma guerra em particular, né? Ele não quis fazer igual os pintores figurativos das guerras do século XIX, né? Que faziam, tipo assim, uma imagem da guerra do Paraguai, ou uma imagem da guerra tal, ou da Revolução Francesa, sabe? Essa pintura do Portinari é uma guerra universal, ela pode ser qualquer guerra, entende? Porque os elementos aqui, eles são tão abstratos que tu não consegue identificar, por exemplo, uma característica específica de um tipo de soldado, ou de um tipo de vítima, ou de um tipo de lugar, né? É uma guerra universal, certo? Esse é um detalhe importante. Logo acima dos... da representação aqui militar, pessoal, nós temos a figura do cavalo, né? Nossa, o cavalo sempre aparece, né? Nas imagens da guerra, tá? Porque o cavalo é uma figura super ambígua, e por isso que ele é interessante. O mesmo cavalo, que ele pode ser um instrumento da guerra, da destruição e da morte, né? Ele também é um instrumento de trabalho, ele também é um instrumento tipo de esperança. O cavalo, ele também é usado para cultivar a terra, para transporte, para deslocamento, sabe? Para várias outras coisas. Então, o mesmo cavalo, que lá na pintura da paz, eu vou mostrar para vocês, lá também tem cavalos, só que o cavalo, na pintura da paz, ele leva um noivo e uma noiva. Olha que coisa bonita, né? O mesmo cavalo que aqui carrega a destruição e a morte, lá na pintura da paz, ele leva um casal apaixonado, né? Mostrando a aliança do casamento, interessante isso, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? E que simboliza a esperança no futuro, né? A esperança no mundo que vai ter uma continuidade. Mas aqui na guerra, não. Aqui os cavalos carregam a morte, são esqueletos, né? Existem algumas interpretações, galera, que esses aqui seriam os cavaleiros do apocalipse, tá? Mas com todo respeito, não tem nada a ver. Os cavaleiros do apocalipse, eles têm cores diferentes e eles são, não são tantos cavalos assim, tá? Aqui, ó, tu tem um cavalo aqui, aqui, eu já tinha até contado quantos tem, mas não corresponde nem ao número e nem ao estilo, né? Dos cavalos do apocalipse, Aqui tu tem outro cavalo, aqui tu tem outro, tá? Então, não tem a ver com cavalos do apocalipse, tem a ver com cavalo de guerra mesmo, tá? Mas, enfim, tem essas interpretações também. Olha aqui, ó, o diálogo da Pietá, né? E também, ao mesmo tempo, o diálogo com aquela imagem da série dos retirantes, né? Que a gente comentou antes, a mãe segurando uma criança morta, tá? Outra mãe com uma outra criança morta. Pessoal, um detalhe interessante aqui, essas mulheres, elas... ninguém tem as mãos dadas. Olha que coisa sutil e interessante. Aqui no ambiente da guerra, pessoal, diferente do da paz, na paz, todo mundo está com as mãos dadas, todo mundo está com uma relação, com uma relação de cooperação. Aqui na guerra, cada um por si. Todo mundo separado, todo mundo, digamos assim, juntos, né? Mas ninguém se dá as mãos. E o único gesto que a gente encontra aqui é um gesto de fé. A impressão que dá é que Portinari diz para nós que na guerra a única coisa que resta é a esperança, é a fé, sabe? É uma fé que, enfim, uma fé, assim, numa questão religiosa, mitológica. Esse gesto de clemência que essas mulheres fazem, elas representam isso. Essas mãos do Portinari são incríveis, né? Olha isso, galera. Essas mãos que parecem esqueléticas, né? A expressão também dessas pessoas aqui é uma expressão muito bonita. Um outro cavalo de guerra, né? Inclusive com a capa dourada. Ó, todo mundo com as mãos levantadas, né? Aquele gesto, né? Tipo assim, pedindo clemência a Deus, né? A uma divindade daquilo que está acontecendo. Várias mães com crianças mortas. Uma pessoa morta aqui também no chão já, né? Uma criança segurando outra criança, hein, meus caros? Não lembra Bertrand Brecht, que é da época também, né, pessoal? A gente não sabe se Portinari conhecia, né, a cruzada dos pequeninos, né? Ou a travessia das crianças, depende da tradução que se pode fazer. A gente não conhece se Portinari sabia, né, desse conto do Bertrand Brecht. mas lembra muito, né? As crianças abandonadas, né? Crianças órfãos, né? Da guerra. Crianças cuidando de outras crianças, né? Que é um fato bem forte, assim, da guerra. Turma, isso aqui é um mistério. A posição dos braços dessas mulheres, né? Essas figuras geométricas, aqui, ó, triângulo, né? Que forma. E aqui é um Z. Forma a letra Z, que é o símbolo do raio também, tá? Então, não dá pra saber. Portinari nunca escreveu sobre isso. Ele nunca disse, ah, a minha intenção foi repensar tal coisa, né? Os artistas sempre deixam tudo subentendido. Faz parte do mistério, né? Faz parte do charme, né? Da arte, tá? Mas, na história da arte, se a gente pegar, por exemplo, a gravura do... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A gravura do... Da capa. A capa do livro do Leviatã feita pelo Abraham Buse. Abraham Buse Leviatã do Thomas Hobbes. Olha só. Aqui também tem um raio, quer ver? Olha aqui, ó. Estão vendo o raio? Estão vendo? Conseguiram ver pequenininho aqui o raio? Tá? O que significa o raio, galera, na história da arte? Significa lógica. É um símbolo da lógica. E aí, o que que Portinari quer dizer, então? Hein? O que que ele quer dizer colocando que na guerra também tem lógica? O que que ele quer dizer com isso? se vocês não fizeram uma conexão aqui com aquela lâmpada do Guernica de Picasso? Percebem? É a mesma coisa, certo? Quer dizer que a guerra não é algo que só acontece na barbárie ou que só acontece em populações, como a gente pode dizer assim, populações não civilizadas, sabe? Quer dizer assim, a guerra acontece também junto com a lógica, junto do mundo industrializado. É uma forma igual o Picasso fez lá com a lâmpada. Ele quer dizer assim, ó, meus caros, fica esperto, porque guerra não é uma coisa que vai acontecer somente longe de ti. A guerra pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, inclusive nos países civilizados. Entendem? Entendem, pessoal, essa mensagem? Tá? A guerra, ela não acontece somente numa floresta escura com pessoas, assim, completamente selvagens, entende? Não, a guerra acontece também na lógica. Então, essa forma, esse raio, a letra Z, que simboliza, é o símbolo da lógica, nessa cultura iconográfica da arte europeia renascentista, é uma forma inteligente e subliminar também, de falar sobre essa questão da técnica. A guerra também acontece no mundo técnico. Legal isso, não é, pessoal? Hein? O outro cavalo de guerra, muitas pessoas também chorando, as lágrimas, várias implorando clemência a Deus, uma pessoa morta aqui, outra mãe com a criança no colo. E ninguém cuida de ninguém, pessoal, com exceção dessas duas meninas que se abraçam, ninguém tem relação com outra pessoa. Essa senhora, aparentemente velha, pela roupa que ela usa, ela parece que está acolhendo aqui um menino abandonado também. Mas são muito poucas as relações de cuidado recíproco que existem. E não é por acaso, o Portinari é um cara que está mostrando assim, na guerra existe individualismo, é uma relação de sobrevivência, cada um por si, sabe? Tu perde aquela conexão da cooperação, você perde a noção de sociedade, tu perde a noção do respeito com as pessoas. Então, com algumas exceções, galera, como é o caso dessa mãe abraçando talvez a filha, uma relação de carinho, de cuidado, e essa outra aqui, o resto, pessoal, quem está no colo são pessoas mortas, são pessoas chorando a morte. Essa aqui, galera, é a imagem talvez mais forte, pelo menos na minha opinião, dessa pintura da guerra. E esse menino, galera, é muito, muito, muito forte. Tanto que o Portinari tem um livro dos rascunhos que ele foi pensando para fazer a guerra e para fazer a paz. e essa imagem aqui, esse rascunho, cara, ele fez várias vezes. Ele fez esse menino primeiro vestido, depois, depois dessa forma como ele está, ele foi testando várias formas de fazer esse menino solitário, abandonado aqui. E, galera, é muito forte essa imagem, porque esse menino, ele tipo, eu não sei como é que eu posso explicar isso para vocês, mas a leitura que a gente faz é de um menino que, para esconder o rosto, a vergonha do seu choro, do seu sofrimento, ele acaba mostrando a sua própria sexualidade. Entende? Entende esse paradoxo, turma? Tipo assim, para... Ele vive numa relação de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta morte, de solidão, ele é um menino abandonado, solitário, que para, digamos assim, não ver essa solidão, ele acaba tendo que mostrar a sua própria vergonha, a sua própria intimidade. Uma relação iconográfica muito forte, muito poderosa também que tem nessa obra. Ok? E, turma, fazendo uma leitura agora panorâmica da obra, reparem que a cor predominante aqui são cores de um azul mais escuro, que dialogam, portanto, com essa noção da escuridão, das trevas, essa noção das trevas, que numa cultura artística, principalmente numa influência europeia, é uma tradição que está ligada, por exemplo, ao contrário do iluminismo, aquela noção, portanto, ainda meio burguesa e tal, se quiserem fazer uma crítica, podem fazer, se quiserem, mas obra genial mesmo assim. E ela tem uma cor predominantemente azulada também. E o azul, meus caros, na história da arte, ele passa uma sensação de frieza, certo? Não sei se vocês já repararam, mas até nos filmes, nas fotografias, os lugares que são muito frios, os fotógrafos ou os cineastas, eles geralmente usam tons mais azulados para representar e dar aquela sensação de frieza, tá? Então, às vezes, a gente vê uma imagem, por exemplo, da África, a África sempre amarelada, sempre alaranjada, já repararam? E aí, você tem uma sensação de calor, parece que você sente o calor da África. E se você pegar uma imagem da África e deixar ela meio azulada, dá a impressão até que está frio lá, sabe? Então, psicologicamente, o uso dessas cores predominantemente azuladas, tá? Elas passam essa sensação da frieza. Então, você tem a frieza da imagem junto com pessoas que quase ninguém se dá a mão, quase ninguém acolhe o outro, todo mundo só implorando para Deus alguma coisa. Turma, nós temos aqui um retrato muito forte, muito importante da dor, do sofrimento e da morte, da guerra. Olha os rascunhos do Portinário, olha que bonitos. Olha as experiências dele fazendo as hienas. Aqui o menino, o menino também, as experiências dele, os rascunhos. Vamos botar aqui então o painel da paz. Essa tua percepção é o que define hoje a arte contemporânea, sabe? Que não é ainda da época do Portinário, Portinário é um modernista, ele não é contemporâneo, mas hoje os artistas têm com muito presente a noção de que quando um artista retrata numa obra de arte uma realidade, ele sempre está retratando a si mesmo. sabe? Inclusive na fotografia, eu entendo de arte porque eu mexo muito com fotografia, sabe? O estilo de fotografia que a gente faz, a gente parece que está batendo foto de alguma coisa que está lá fora, mas a verdade é a escolha que a gente faz daquela imagem, com aquele enquadramento, com aquela configuração, ela diz muito sobre nós, sobre o que nós estamos sentindo, sobre os nossos medos e os nossos desejos. Então o Portinário é um cara que quando ele faz esse tipo de retrato da guerra, ele está retratando a sua guerra, a sua vivência, o seu modo, a sua brasilidade da guerra. Então, com certeza, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É um retrato do Brasil isso, né? Isso mesmo, a Vana, toda a arte ela é autobiográfica, perfeito. É exatamente isso. Vamos falar do painel da paz agora, pessoal? Esse sim é bem brasileiro. As brincadeiras aqui infantis são bem brasileiras. Olha que legal. Primeiro aqui o cavalo, tá? Repare que o cavalo no painel da guerra, ele carrega a morte, né? São esqueletos com armas, com lanças, né? E esse cavalo aqui no painel da paz, turma, ele carrega um homem e uma mulher. E olha só, olha o detalhe, a mulher faz questão de mostrar a aliança, que simboliza um casamento, ela tá, inclusive, com um véu de noiva, e ninguém casa sem esperança, percebem? O casamento é uma forma de falar de esperança também, uma forma de acreditar no futuro, né? De continuar a vida, né? De fazer filhos, enfim. Ninguém casa achando que o mundo vai acabar amanhã, tipo, percebe? Então, é uma forma muito inteligente, assim, do artista, né? De simbolizar a esperança no futuro. O cavalo aqui é branco e tem um detalhe, repara que é uma coisa estilizada, né? A pintura do Portinari, ela é muito geometrizada, mas aqui lembra um pouco, galera, e existem algumas referências, tá? De que esse casal aqui é o Lampião e a Maria Bonita, certo? E isso tem um significado bem legal, galera, porque olha só, o Lampião, ele era um bandido, né? Ele era um bandido, só que na paz, o bandido, ele representa a esperança. Olha que ambiguidade, olha que ambivalência bonita. Para Portinari, no quadro da paz, o cara que é o fora da lei, o Robin Hood, brasileiro, vou falar assim, né? o cara que é o fora da lei, ele simboliza a esperança. Olha que virada, olha que, como diz o Diego, olha que deslocamento de sentido. É muito bonito isso, é muito bonito, a inteligência, né? Do artista de fazer essas coisas. Aqui, pessoal, todo mundo está junto, ó, as crianças estão brincando, essas crianças, essa criança que arma uma arapuca, isso é bem brasileiro, fazer a arapuca para caçar passarinho, a galera do direito animal hoje já vai criticar isso, mas na época aqui, anos 50, anos 60, tipo, era uma prática comum assim das crianças do interior. O outro menino plantando bananeira, esse aqui carrega nas costas um menino com um chapéu de palhaço, aqui a gente vê uma pessoa trabalhadora levando nas costas uma, um carneirinho, né? Provavelmente, pro abate tem animais, tem riqueza, tem trabalho, tem brincadeiras, as crianças brincam, e isso é que é interessante, pessoal, é uma forma de simbolizar a alegria, né? Crianças brincando, e são todas brincadeiras brasileiras, perceberam? Pular carniça, né? Uma criança que pula por cima das costas das outras, vocês brincavam disso, talvez, quando eram crianças? A gente chamava de pular carniça. Outros aqui plantando bananeira, mulheres dançando, e olha que interessante, pessoal, o Portinari, ele fez questão de retratar uma diversidade étnica e racial, então repara que tu tem aqui mulheres que tem, de um assim, o biotipo bem assim, europeu, né? Dá impressão até que essa aqui parece até uma polaca, assim, pelos traços bem fortes, essa aqui pode ser uma descendência italiana, mas assim, tem de todas as cores, tem orientais, olhinhos puxados, indígenas, tu vê assim, o povo todo, ele aqui representado, né? Todas as nações, todas as culturas, juntas. Nessa outra roda, olha que coisa bonita, né? Mulheres todas de mão dadas, é legal fazer a comparação com a guerra, sabe? É legal você olhar essa imagem sempre estabelecendo a dialética com a outra. Lá, as mulheres estão, todas elas com as mãos voltadas para o céu, ninguém dá mão para ninguém, todas elas assim, só esperando, né? Uma coisa assim do céu, e aqui não, aqui elas se dão as mãos e dá a impressão que é uma roda de dança, né? Crianças cantando possivelmente num coral, certo? A galera que interpreta isso diz que isso aqui é um coral, também é uma forma também bem interessante, assim, de representar a paz. E aqui em cima a gente vê o mundo do trabalho, então, são dois homens aqui batendo arroz, batedores e arroz, certo? Era uma prática também que existia no interior do Brasil na época, né? Que eles batiam em cima de um toco para uma forma de debulhar, né? O arroz. Ó, um cavalo filhote junto com a mãe, simbolizando, portanto, a produção, a criação, né? A riqueza, a prosperidade, a criança brincando num balanço, e o detalhe também interessante aqui, pessoal, desses trabalhadores, de todo mundo aqui, o espantalho, né? O espantalho é uma figura também sempre presente nas pinturas do Portinari, é que parece que a coisa não tem chão, parece que é bem um cordel, né? O pessoal que é do Nordeste que conhece essa cultura da literatura de cordel, isso aqui lembra muito, né? Essa organização pictórica, assim, dos cordéis. não é exatamente uma xilogravura, Fábio, porque a xilogravura é aquele tipo de impressão na madeira, né? E aqui é uma pintura mesmo, pintura a óleo. Tá? Então, tu tem o trabalho, a alegria e todo mundo representado, né? Todas as etnias. E na imagem central, galera, é uma coisa curiosa, tá? Eu quero propor aqui uma divergência na interpretação. Porque, olha só, se tu observar essa imagem aqui, ela forma um círculo, tá? Então, a gente faz uma leitura aqui circular, né? São diversas cenas, diversos grupos, todo mundo junto, todo mundo fazendo alguma coisa junto, Mãos dadas, algo que é bem o contrário, né? Daquele individualismo, daquele egoísmo que acontece lá no campo da guerra. O fundo aqui também é geométrico, certo? Então, simboliza também aquela coisa do mundo industrializado, que a paz também pode acontecer, né? No mundo industrializado. Então, essa geometria, ela tá presente também nas duas imagens. Quer dizer que Portinari não acredita que guerra é uma coisa específica do mundo industrializado, do mundo técnico, né? Isso pode acontecer em qualquer tipo de organização social. Agora, o centro da imagem, ele tá aqui, ó. E no centro da imagem tem uma coisa que chama a nossa atenção, pessoal. Primeiro, tem uma gangorra e dois meninos aqui brincando numa gangorra e, ao mesmo tempo, tem cabritos ou cabras, né? E cordeiros. Ah, meu Deus! Cabras e cordeiros. Pronto, pronto. A galera que é da religião agora já tá pensando no que que eu vou falar, hein? Cabras e cordeiros, hein, meus caros? Por que que o Portinari botou separado, né? Porque eles podiam estar juntos, né? Botou separado de um lado da gangorra cabritos e do outro os cordeiros. Puxa vida! Aí complicou. Então, tem uma galera mais ligada, assim, à cultura religiosa, né? Que eles fazem uma interpretação meio que bíblica, assim, dessa obra, tá? E essas cabras e cordeiros, turma, seria, segundo a leitura deles, uma referência direta àquela parábola de Jesus Cristo chamada cabras e cordeiros, né? Ou lobos e cordeiros. Algumas traduções têm nomes diferentes. Que é aquela parábola que Jesus fala que, tipo assim, que no mundo existem cabras, né? Que tem um impulso sexual. Por isso que a figura da cabra, ela é ligada muito a essa questão da luxúria, né? Que é uma coisa mais ligada à sexualidade. Por isso que o capeta tem chifrinhos de cabra, certo? Não é por acaso, né? Que é por isso, certo? E eles têm cara de cabrito, né? Por isso que o satanismo tem a cara de um bode, né? Naquela estrela circular. Não é por acaso que o bode, coitado do bode, né? O bode não tem nada a ver com a história humana e já botaram a cara do bode lá como símbolo do satã. É por causa disso, dessa parábola de Cristo. E os cordeiros são as pessoas boas, né? O cordeiro é aquele que segue o pastor, né? É o parará, parará. E aí Jesus fala que no dia do juízo final, né? Os bodes e os e as e os cordeiros serão separados e os cordeiros vão para o reino dos céus e os bodes vão para o reino do inferno, tá? Ó, beleza, tá? É uma interpretação possível, mas eu acho que nada a ver, galera. Eu acho que Portinari não está ligado com essa questão religiosa, assim. Eu gostaria de propor uma interpretação mais interessante, tá? Eu vejo aqui nessa gangorra, turma, uma forma de simbolizar um conceito de justiça, tá? É claro que o meu olhar é um olhar, assim, do direito, né? Da filosofia política. Então, eu vejo a gangorra como uma forma de justiça. Porque a gangorra ela é um tipo de balança, concordam? Só que não é uma balança da Temes, né? Ou uma balança da Diquê. É uma balança brasileira. A gangorra é uma coisa bem brasileira, meus caros. E se tu reparar, a gangorra, ela sempre busca, ela não busca o equilíbrio, ela busca o jogo. Ela busca o jogo. O divertido da balança é o movimento do ir e vir e que o próprio participante do jogo tem que se adequar o seu peso a uma posição correta nessa gangorra para ele ficar ali nessa relação do equilíbrio. Então, o equilíbrio da gangorra, ou seja, o equilíbrio de uma justiça, da paz, ela não está naquela balança estática dos pesos, que é a balança da modernidade, é a balança renascentista, certo? Na verdade, essa balança é muito mais sofisticada, porque é uma balança que pressupõe que nós, que participamos desse jogo, a gente se ajuste a ele para que ele possa continuar, percebe? Então, esse jogo da justiça, esse movimento da justiça, ele pode ser representado por essa balança de um jogo infantil. agora, os bodes e as ovelhas aqui, pessoal, é um grande mistério, talvez não tenha nada a ver, talvez seja uma coisa da cultura mesmo, o Portinari nasceu numa família de italianos, migrantes italianos, pobres, ali do interior de São Paulo, Brodovski, é uma cidade do interior de São Paulo, e faz parte da cultura daquela época criar bode, criar ovelha, criar vaca, pode ser que fazia parte do mundo dele e ele não tenha estabelecido essa relação com aquela alegoria da Bíblia, de Jesus, mas tem interpretações também que fazem isso. Aqui são as ovelhas, aqui embaixo, deitadinhas, bonitinhas, comportadas, recatadas, e aqui estão as cabras brigando, pulando, e as cores também falam muito aqui, pessoal, lembram quando a gente viu a imagem da guerra? Ela era escura e azulada, ou seja, fria e obscura, aquela coisa mais flow, mais indistinta, mais melancólica, e que passa uma noção de frieza, e aqui, turma, ela é amarelada, e é justamente o amarelo, é o contraste tonal do azul, é o que dá essa sensação de calor, de aconchego, uma sensação de uma coisa quente, de algo assim que é aconchegante, sim? Já repararam a diferença entre um hospital e uma casa de madeira no campo? Por que a casa de madeira no campo é aconchegante? Porque ela é mais amarelada, e o hospital geralmente é meio azulado ou esverdeado, que é o que passa justamente essa sensação de frieza de um lado e a sensação do calor aqui do outro. Vocês sabiam dessas técnicas, pessoal? O pessoal que trabalha com artes, eles estudam muito isso, é uma forma de você passar uma sensação de passar um sentimento. Muito bem. Olha que legal, a Amanda resgatou aqui o versículo da Bíblia dessa alegoria de Jesus que está lá em Mateus 25, 33. Olha só. É isso aí. Pessoal, terminamos a terceira parte e vamos então agora para a última parte. Mas não está associado, pelo menos na cultura artística, a ideia de que essas cores amareladas representem a pobreza ou o subdesenvolvimento ou lugares não tão civilizados e o azulado representaria um grau de civilização maior. Quer ver um exemplo? Guerra dos Tronos. Lembra do Guerra dos Tronos? Olhem a capa dos livros ou até das temporadas. Quando aparecem imagens do pessoal dos Starks que vivem lá perto da muralha que é a parte fria, a parte do gelo, a parte do inverno, é tudo azulado. Tudo azulado. E repara, é o lugar mais selvagem do Guerra dos Tronos. Percebem? E no entanto, a parte mais civilizada, vamos dizer assim, que é a parte do reino, é um amarelado muito forte, de um lugar quente e tal. Então repara que existe isso, eu concordo também com a Priscila, quando tu retrata, por exemplo, a África, ela é amarelada, o Brasil é amarelado, esses países de terceiro mundo geralmente usam essa paleta de cores que dá um tom mais de passar a ideia do calor e tal. Mas é porque a intenção talvez seja mostrar essa questão do calor. E não está associado ainda, pelo menos até agora, a noção de que algo que seja calor, algo que seja quente, seja algo não civilizado. porque se tu reparar em imagens que representam calor feitas na Europa, da própria Europa, eles querem passar um significado de calor, de afeto, sabe? Então é complexa essa relação. Mas isso que a Priscila falou é interessante porque pode ser que aconteça. O que eu estou questionando é que eu diria assim, ainda não é essa a ideia, mas ela pode acontecer. porque o amarelo na história da arte já foi, já foi, certo? No período ali, logo da virada da Idade Média e início da Modernidade, uma cor que simbolizava a podridão. Olha só, já foi isso. As cores amarelas eram usadas para simbolizar algo estragado, algo podre, algo azedo. Então repara como a própria noção do ouro que antes era símbolo de riqueza, se vocês pegarem as pinturas do período ali da Idade Média, a arte românica, a arte das iluminuras e a arte bizantina, cara, o amarelo é o que predomina porque é a cor do ouro, certo? Então ali você tem a ideia do amarelo como sendo um símbolo de riqueza e olha como é que muda com o tempo. E logo depois acaba o período da Idade Média, começa a Modernidade, inicia o renascentismo, pá, o amarelo se torna uma cor assim de repulsa, sabe? Entende? Então essa própria significação ela vai mudando também com o tempo. Interessante isso, hein? Né? O verde antigamente era símbolo da... era o símbolo da malícia, da enganação, sabe? Do estelionato. Se vocês pegarem uma obra que é medieval, por exemplo, a alegoria do bom e do mau governo do Ambrosio Lorenzetti, lá em Siena, na Itália, a roupa vestida por uma mulher que simboliza a... Como é que é o engano em latim? Como é que é mesmo o nome? Esqueci o nome agora. É a pessoa que engana, sabe? Ela é uma mulher muito jovem, bonita, mas que ela engana. Ela tem as mãos de caveira, assim. É engraçado. Ela tem uma asa de anjo e uma asa de morcego. E ela está toda vestida de verde, porque verde simboliza justamente essa coisa da enganação. E hoje o verde tem uma pegada ecológica, né? Hoje o verde simboliza uma questão ambiental. Tu vê como o significado também vai mudando com o tempo, né? Olha que legal. Agora, a partir de hoje, vocês vão começar a observar as cores das imagens, hein? Para entender qual que é a mensagem que os caras estão querendo passar. Porque na guerra, realmente, aqui a gente tem um gesto de cuidado e a gente tem outro gesto de cuidado aqui também. talvez seja mãe e filha se abraçando aqui, né? Então, tem duas situações. E até tem mais uma que é a criança... Não, mas aqui a criança está morta, então não conta. Essa criança também aqui é muito assustadora, olha que olhar de tristeza, de desespero que ela tem. São duas cenas. Essa aqui da mulher cuidando da criança, né? E essa outra cena aqui também, desse abraço que também representa uma humanidade, né? Justo tem razão. Nós temos duas representações de um gesto muito bonito, assim, né? Que contradiz aquilo que predomina no painel da guerra, que é a solidão, a individualidade e um recurso apenas, né? A algo, assim, espiritual, a religião, a um desespero, né? Em Deus. A maioria dos personagens aqui da guerra são mulheres, hein? Mulheres e velhos. aqui a gente tem um homem velho, né? Aqui talvez seja um homem também, não sei, mas o que chama mais atenção... Não, acho que está bem distribuído, pessoal. Quando a gente amplia, dá para ver, assim, que tem muitas figuras masculinas também. Os traços de afeto são desenhados de personagens femininos. Ah, sim. Os de afeto, sim. Aham. Verdade. É uma mulher aparentemente mais velha, né? Pela roupa que ela usa, cuidando de uma criança talvez abandonada, e aqui mãe e filha. Realmente, são só mulheres que manifestam esse afeto. Lindíssima essa obra, hein, pessoal? Um significado muito, assim, da hora, hein? Nos ensina muitas coisas. E agora, então, turma, se vocês permitirem, vamos para a última parte da nossa exposição. Vou provocar vocês mais um pouquinho agora, então, galera. Estamos falando aqui da obra, né? Do que ela significa, do que ela representa, das potencialidades e significação dela. Mas ela tem uma história que é fantástica, pessoal. Deixei no final, assim, para contar uma coisa aqui para vocês. Quero contar para vocês uma coisa, galera, que vai acontecer com o Portinari. O Portinari, depois que ele concluiu essa obra, despacharam, né, as custas, né, do governo, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, né, o Itamaraty, despacharam lá para o prédio da ONU em Nova Iorque. Só que, Estados Unidos, né, um país super contrário a qualquer tipo de ideal, assim, comunista ou socialista, né, a gente já conhece essa história, não quiseram colocar imediatamente. Então, essa obra ficou encaixotada por vários anos. E no dia que fizeram a exposição, a vernissagem, né, de abertura dela, depois de muito custo, né, de muitas, de muitas brigas, né, políticas para tentar fazer esse projeto ser implementado, o Portinari não foi convidado, não deram o visto dele, na verdade, ele não ganhou o visto para poder entrar nos Estados Unidos e participar, né, da própria exposição. Sacanagem, hein? Fala sério, hein? É muita sacanagem, hein? O cara pinta, né, as obras e os Estados Unidos não dá o visto para o cara poder viajar, né, de avião. Deviam mandar um jatinho particular buscar o cara aqui, né, receber ele lá com todas as honrarias e tal, né, não deram nem o visto para o cara ir lá porque ele era filhado ao Partido Comunista, né, aquelas coisas, assim. É como se fosse um cubano, né, querendo entrar nos Estados Unidos nessa época ali dos anos 80. E aí, Portinari ficou meio indignado, ficou meio chateado. A imprensa, na época, noticiou, mas nos Estados Unidos não teve muita repercussão, lá também não fizeram muita, não foi muito divulgado, sabe? Então, os brasileiros que estavam em Nova Iorque na época, muitos sequer ouviram falar que ia ter uma exposição de um artista brasileiro na ONU, sabe? Foi uma coisa assim que, né, tipo assim, ah, tá bom, vamos botar essa obra aí logo de uma vez e deixa quieto e não vamos fazer muito alarde e vamos para frente, e vida que segue, tá? Então, o Portinari, ele ficou chateado, assim, nessa época. E, galera, logo depois, isso talvez não tenha relação com essa chateação dele, né, ele teve várias chateações durante a vida, mas o Portinari já estava mais velhinho, certo? E ele começou a desenvolver uma doença que é um tipo de câncer no sangue, certo? Eu não sei o nome, né, dessa doença. Era tipo uma leucemia, uma coisa assim, que estava relacionada com a toxicidade das tintas que ele usava para pintura. Então, nessa época, o Portinari, ele foi do chumbo, isso mesmo, Fábio, tinha muito chumbo, né, nas tintas que ele utilizava e aí ele, o médico proibiu ele, ó, você não pode mais pintar. Se você continuar pintando, você vai morrer daqui a um ano, né, o médico falava. Então, ele começou a ter, inclusive, convulsões. A vida dele estava bem difícil, ele perdeu completamente a saúde, né, o final da vida do Portinari foi um momento, assim, muito triste, assim, da vida dele. E aí, nesse período, ele voltou para a França, ele foi morar na França, porque lá ele tinha, talvez, recursos médicos melhores, né, ele era uma pessoa, nessa época da vida, mais, assim, bem estabilizada e tal, e ele foi morar na França com a sua esposa e eu acho que os filhos dele também moravam já na Europa, né, muitas coisas assim e tal. Ah, tá, ó, Saturnismo, a Maria Priscila escreveu, Saturnismo, isso aí. E, pessoal, depois descobriram que essa ordem médica do Portinari, ela foi anterior à pintura do Guerra e Paz. E o Portinari não contou para ninguém, ele escondeu isso da família, ele escondeu todo mundo, porque para ele era mais importante terminar esse último projeto dele, né, o Guerra e Paz, né, do que cuidar a sua própria vida. Então, olha só, ele é um homem, cara, que deu a sua vida e a sua saúde, né, para uma obra de arte que foi meio que relegada, assim, né, lá pelos americanos. E, pessoal, agora que vem a parte que eu considero, assim, mais, assim, sensível dessa história. Turma, a tinta que mais tem chumbo, você sabe qual é? Sabe qual é a cor que mais tem chumbo? É o amarelo. É a que mais tem chumbo. Que é justamente a cor predominantemente da Paz. Então, o que essa história, né, conta para nós? Que Portinari deu a vida para pintar a Paz, né, para nós. Ele poderia ter escolhido outra tinta, ele poderia ter feito ela, assim, mais friazinha, né, esverdeada, né, podia ter feito uma outra coisa. Mas ele, mesmo sabendo que a tinta amarela é a que mais tem chumbo ou cromo, não sei qual que era o elemento, né, que tinha um grau de toxicidade fatal, assim, né, para a sua condição física, ele foi lá e fez a Paz do jeito que ele precisava fazer. Então, é um ensinamento muito bonito, né, que ele deixa para nós da importância, né, de a gente, às vezes, muitas vezes, né, sacrificar uma parte muito importante da nossa vida, da nossa liberdade, talvez a nossa dignidade, talvez o nosso tempo, né, o mínimo, né, quando a gente quer fazer e representar uma ideia importante, assim, sobre a Paz. a persistência e a dedicação desse pintor de sacrificar a sua saúde, sabendo, né, que aquela tinta é a tinta mais prejudicial para a vida dele e ele foi lá e concluiu a pintura da Paz e morre logo em seguida, né, ele morre alguns anos depois, ele já vem a falecimento. As últimas obras de Portinari, turma, são, 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 são poesias, tá, foi a última pintura dele, né, Guerra e Passo foi a última, depois ele não pintou mais, ele não podia mais pintar, então ele fez alguns desenhos, certo, então a Fundação Portinari hoje guarda esses desenhos e ele tem poesias, galera, e são poesias também lindíssimas, também uma outra obra, né, um outro Portinari que é essa visão do cara, né, lidando ali com as, com a letra, né, com as palavras, também tem obras, assim, muito importantes, muito interessantes. Beleza, pessoal?